Essa palestra que eu vou dar agora, me recomendaram que fosse uma palestra para um público geral. Então eu peço perdão aos meus colegas físicos que estão aí, eu espero não entediá-los com essa palestra. Vou falar, o título original era Surpresas no Mundo Quântico, mas em virtude do evento do Prêmio Nobel na semana passada, eu acrescentei umas palavrinhas de Einstein, Schrodinger, a informação quântica, pois a informação quântica foi o tema realmente do Prêmio Nobel desse ano de Física. Eu vou começar essa palestra não com a Física Quântica, mas com a Física Clássica. E vou recuar no tempo para o século XVIII com Laplace. Laplace era um cientista fantástico que definiu muito bem o que hoje a gente chama de determinismo clássico, uma doutrina que foi superada pela Física Quântica. Então Laplace dizia o seguinte, uma inteligência que em qualquer instante dado conhecesse todas as forças pelas quais o mundo se move, estou usando a escrita dele, e a posição e a velocidade de cada uma de suas partes componentes poderia enquadrar na mesma fórmula os movimentos dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos. Nada seria incerto para essa inteligência, e o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. Então se você conhece as posições e as velocidades de todas as partículas e as forças que atuam sobre elas, você pode prever exatamente o futuro e pode saber exatamente o que aconteceu no passado. É só resolver as equações de movimento. Muito bem. Então essa era a doutrina do determinismo clássico, que estava associada à Física Clássica. E como eu acredito que talvez uma boa parte do público aqui saiba, Na Física Clássica, as partículas são caracterizadas por uma posição e velocidade, ou se quiser, pelo momentum, que é o produto da massa e da velocidade. E a dinâmica dessas partículas é tratada pela chamada mecânica de Newton. Ao mesmo tempo, para a Física Clássica, a luz é uma onda que é descrita na teoria eletromagnética de Maxwell. Uma onda é caracterizada, como nesse desenho aqui, por um vale, uma crista da onda, que é o ponto de máximo da onda, e pela distância entre duas cristas, que é o comprimento de onda. E existe uma fórmula bastante geral para ondas que diz que a frequência de oscilação da onda é igual à velocidade da onda no meio, dividida pelo comprimento de onda. Então quanto maior a distância entre duas cristas, menor a frequência. E vocês veem isso nessa animação, onde a distância maior é aqui, esse é o maior comprimento de onda, e você vê que a frequência de vibração é certamente menor do que nesse caso aqui, que corresponde a um comprimento de onda menor. Está certo? Então é uma relação entre a frequência e o comprimento de onda da Física Clássica. Bom, a Física Clássica também, a gente sabe da Física Clássica que ondas interferem. Isso é mostrado nesse tanque de onda, esse é um tanque com água, e nós temos aqui um pino que oscila na superfície da água nesse tanque. E ao oscilar, provoca ondas circulares, como vocês estão vendo, exatamente como provocaria uma pedra que é jogada no meio de um lago. Essas ondas saem, emanam da posição em que a pedra caiu. Vamos considerar agora esse mesmo tanque de ondas, mas em vez de ter só um pino, vamos considerar dois pinos vibrando. Aqui estão eles. Você vê que cada pino está produzindo uma onda circular, mas ocorre aqui no meio um fenômeno curioso. Você tem direções aqui em que a superfície da água não se move. Você vê que não há nenhum contraste aqui, ao contrário dessa região, aqui a superfície não se move. Como é que nós interpretamos esse fenômeno? O que acontece nessas direções é que a onda emitida por um dos pinos tem um máximo, enquanto a onda emitida pelo outro pino tem um mínimo. O máximo quer levantar a superfície da onda, o mínimo quer abaixar. O máximo cancela o mínimo e, como consequência, exatamente nessas direções, a superfície da água não se move. Nós chamamos esse efeito aqui de interferência destrutiva das duas ondas que são emitidas pelos dois pinos. Entre essas raias aqui, há regiões em que a interferência é construtiva, que o máximo de uma onda coincide com o máximo da outra. Então, o deslocamento da superfície da água é maior do que seria se só tivesse um pino vibrando. Tudo bem? Então, essa é a interferência que ocorre com ondas em física clássica. Pois bem, em 1800, o Thomas Young, notável cientista inglês, naquela época era difícil dizer se o indivíduo era físico ou médico, porque ele estava interessado na luz, ele estava interessado na visão, ele cuidava de uma porção de áreas ao mesmo tempo e ele mostrou que a luz tem propriedade ondulatória. Ele fez um famoso experimento, que leva o seu nome, experimento de Young, em que uma luz atravessa um anteparo com duas fendas e, num segundo anteparo, então, você vê raias claras e escuras, que são típicas de um fenômeno de interferência. O que está acontecendo aqui? O que acontece é que a luz atinge esse anteparo com duas fendas e cada uma das fendas atua como aquele pino na superfície da água, como um dos dois pinos e produz ondas circulares que interferem construtiva e destrutivamente. Então, nas regiões onde você tem interferência construtiva, você vai ter iluminação maior até do que se uma fenda só estivesse aberta. Nas regiões em que há escuro, você tem uma interferência destrutiva entre a onda que sai dessa fenda e a onda que sai dessa fenda aqui. Então, isso é uma característica ondulatória típica de ondas e que o Young mostrou que acontecia com a luz. O fato que nós vemos aqui é que luz mais luz pode produzir sombra, assim como aquelas duas ondas produzidas pelos dois pinos na superfície da água podem produzir uma ausência de deslocamento da água no momento que elas interferem destrutivamente. Ok? Muito bem. De fato, aqui, se nós taparmos uma das fendas, nós vemos que essas figuras aqui de interferência desaparecem. De fato, o que mostra aqui, de fato, esse é um efeito produzido pela existência das duas fendas, assim como aquele efeito na superfície do tanque de água era produzido pela presença dos dois pinos. Se a gente tira um dos pinos, a interferência destrutiva desaparece. Muito bem. Então, essa era a situação da física clássica, muito bem estabelecida na mecânica, no eletromagnetismo, e tanto era bem estabelecida que no final do século XIX, um cientista muito conhecido, Lord Kelvin, vocês já ouviram falar da escala Kelvin de temperatura, O Lord Kelvin escreveu que a física era como um céu azul com pequenas nuvens no horizonte. E as pequenas nuvens correspondiam a certos efeitos que ainda não eram bem conhecidos, mas que se acreditava que com suficiente competência matemática eles seriam resolvidos. Diziam alguns físicos que era uma questão só de calcular algumas casas decimais a mais para resolver todos os problemas da física. Então, esse era o entendimento no final do século XIX. E isso foi dito pelo Lord Kelvin, perto do final desse século, e é irônico que exatamente no primeiro ano do século XX, de fato, em 1900, essas pequenas nuvens no horizonte se juntaram e formaram uma imensa tempestade. E a tempestade está associada à Revolução dos Quantas, ao trabalho do Planck, em 1900, do Einstein, em 1905, que, através desses trabalhos, chegou-se a um entendimento de que a luz pode se comportar como se fosse constituída de corpúsculos, fótons, com energia proporcional à frequência da luz e momento inversamente proporcional ao comprimento de onda. Portanto, também proporcional à frequência. Então, isso significava uma verdadeira revolução conceitual, pois, de fato, tinha sido demonstrado pelo Yang, em 1800, 100 anos antes, praticamente, que a luz tinha um comportamento ondulatório. E a revolução era tamanha que o próprio Einstein foi cuidadoso, em 1905, de dizer que a luz comporta-se como se fosse constituída de corpúsculos. Ele não disse que a luz era constituída de corpúsculos, porque ele conhecia a experiência do Yang. Ele sabia que as ondas eletromagnéticas interferem e, portanto, têm propriedades ondulatórias. É interessante que, mais tarde, quando o Einstein foi proposto como membro da Academia de Ciências da Prússia, por pessoas como o próprio Planck e outros cientistas notáveis, na argumentação, eles disseram que o Einstein era um jovem cientista notável, que ele tinha feito alguns... ele tinha dito algumas besteiras na carreira dele, como, por exemplo, essa hipótese da existência de fótons. Mas, como ele era jovem, a gente podia perdoar esses erros. E ele, certamente, tinha um futuro brilhante a percorrer. Então, ele acabou sendo aceito na Academia Prussiana de Ciências, apesar de dizer que a luz se comportava como se fosse constituída de corpúsculos. Muito bem. Mais tarde, em 1923, o De Broglie estendeu essa característica dupla de onda e de corpúsculos a partículas subatômicas, como os elétrons. Em outras palavras, não apenas a luz pode se comportar como onda ou corpúsculo, dependendo do experimento que se faça, eu já vou mostrar uns experimentos para vocês, como, além disso, partículas também podem ter esse comportamento dual de onda e de corpúsculo. Em outras palavras, partículas como elétrons podem sofrer o fenômeno da interferência. E, além disso, podem ter propriedades tipicamente corpusculares. Por exemplo, você pode ter a colisão de um elétron com o outro, típica de corpúsculos. Muito bem. Então, a ideia, a partir de 1923, é que não só a gente deve entender que a luz também pode se comportar como corpúsculos, mas também as partículas podem se comportar como ondas e a relação entre o momentum da partícula e a onda associada é essa. Isso aqui é o comprimento de onda, segundo de Broglie, da onda que se deve associar à partícula. Então, esses foram alguns dos grandes avanços ocorridos no século XX que despertaram a curiosidade de cientistas. E, de fato, não só a curiosidade, mas causaram perplexidade nos cientistas por razões óbvias. Que história é essa da matéria poder ter comportamento corpuscular ou ondulatório, dependendo do experimento que se faça. Mais recentemente, no final do século XX, houve uma outra revolução. E essa revolução tem a ver com o prêmio nobre de física que foi dado na semana passada. Desenvolveu-se o que hoje em dia a gente chama uma verdadeira tecnologia quântica, que permite o domínio e o controle de átomos e fótons individuais. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui não é uma simulação. Isso é um filme que foi feito pelo Blatt, que trabalha em Innsbruck, na Áustria, de sete íons, átomos carregados negativamente, que estão presos numa armadilha formada por campos eletromagnéticos. Essa armadilha tem um formato aproximado, para quem já viu isso, de um potencial harmônico. É como se fosse um oscilador harmônico. Você vê que esses sete íons oscilam de um lado para o outro. Isso é um movimento, para quem já viu isso, do centro de massa dos íons, desse sistema de íons. E é possível também excitar outros modos de vibração desses íons, como, por exemplo, o modo sanfona, um modo de vibração no referencial do centro de massa. A razão pela qual nós estamos vendo esses íons é que eles estão nessa armadilha eletromagnética, mas, ao mesmo tempo, há um feixe de laser incidindo sobre eles. Eles espalham esse laser que vem para os nossos olhos e nós vemos os íons. A mesma razão pela qual eu estou vendo vocês aqui, a luz espalhada. Então, é possível ver os íons individualmente. O Island iniciou essa tecnologia de aprisionamento de íons e tem feito verdadeiros milagres tecnológicos com isso. E, por isso mesmo, foi agraciado na semana passada, foi um dos dois agraciados na semana passada com o Prêmio Nobel de Física. Outros sistemas que têm sido desenvolvidos são, por exemplo, lasers de átomos, que são como lasers de luz, mas funcionam com átomos, emitem pulsos de átomos coerentes, uma propriedade semelhante à dos lasers de luz, e que têm sido desenvolvidos em vários laboratórios. e aqui, a gente tem uma galeria de prêmios Nobel, porque Ketterler, Hans, Phillips, todos eles ganharam também o Prêmio Nobel de Física por experimentos de resfriamento de átomos, e que, em particular, resultaram nesses lasers de átomos. Um outro sistema que tem sido estudado, e o nosso grupo tem colaborado muito com esse sistema em particular, a gente também tem trabalhado com íons, na teoria, são fotos aprisionadas prisionados em cavidades, e que interagem, é possível fazer interagir um único fóton com um único átomo que atravessa a cavidade. Essa cavidade é formada por dois espelhos, que são espelhos muito bons, de fato, são espelhos colocados em baixas temperaturas, o material que os compõe é um material supercondutor nessas temperaturas, então as perdas são muito pequenas, e para vocês terem uma ideia, você consegue armazenar um fóton lá dentro, ele fica ricocheteando entre os dois espelhos durante um tempo da ordem de um segundo. Exercício para os estudantes aqui presentes, a velocidade da luz é 300 mil km por hora, calculem a distância que esse fóton percorre em um segundo. Após calcular essa distância, calculem quantas vezes esse fóton daria a volta em torno da Terra durante esse tempo de um segundo. Certo? Então esse fóton está lá preso numa cavidade, e um átomo é enviado pela cavidade, e a interação desse único átomo, que esse único fóton é controlada. Então, há vários laboratórios desenvolvendo esse experimento, o físico Sérgio Haroche da Econormal Superior teve um papel pioneiro nessa área, e por isso mesmo dividiu o Prêmio Nobel de Física na semana passada com David Weilland. Diga. Qual a distância média entre esses íons do experimento de Blatt & Weilland? Isso aí, a distância da ordem de um, depende, depende da armadilha, tem dois tipos de armadilha, uma que é mais fechada, outra que é mais aberta. No experimento do Weilland, você pode ver por aqui, é da ordem, talvez, eu diria, 10 a 20 angstroms, por aí. Mas isso varia, porque depende da força da armadilha. Mas como você consegue a resolução para enxergar esses íons? É, isso aí é boa pergunta, tá certo? Então, a gente pode discutir isso depois, mas é verdade, você consegue uma resolução suficiente espalhando poucos fótons de cada vez. Essa luz não é muito intensa, mas permite ver o íon ainda assim. É luz visível. É luz visível. É. É luz visível. Então, eu já vi isso no laboratório. Você visitando o laboratório, você vê um único íon preso na armadilha. Então, realmente é impressionante. Esses experimentos com íons são feitos com luz visível, em geral. Os experimentos aqui não, com cavidade, são feitos na região de micro-ondas, com campos de radiofrequência que são aprisionados nessas cavidades. Essa distância aqui é da ordem de 5 centímetros. Então, a frequência é dessa, o comprimento de onda da radiação é dessa ordem. Muito bem. Então, esse é um exemplo de experimentos que têm sido feitos. E é interessante que 50 anos antes desse experimento, de fato, em 1952, um dos fundadores da física quântica, o Schrödinger, escreveu o seguinte, nós nunca realizamos experiências com apenas um elétron ou átomo ou uma pequena molécula. Em experiências pensadas, supomos algumas vezes que isso é possível. Invariavelmente, isso leva a consequências ridículas. Pode-se dizer que não realizamos experiências com partículas únicas mais do que poderíamos criar ictiosauros no jardim zoológico. Então, isso foi 50 anos antes dessas experiências serem realizadas. A gente, hoje em dia, ri e pensa, puxa, Gaffey do Schrödinger disse essa coisa e que não é verdade. Mas, na verdade, nós devemos respeitar o que ele disse porque ele quase acertou. Porque, de fato, nós estamos muito próximos do dia em que será possível criar ictiosauros no jardim zoológico graças aos progressos da engenharia genética. Então, ele errou por pouco e a gente pode considerar que essa frase dele foi uma fantástica premonição. ele adivinhou o futuro praticamente. Muito bem. Então, surge essa questão se a luz são corpúsculos ou ondas. Hoje em dia, com esse controle que se tem de fontes de luz, é possível responder essa pergunta de maneira muito direta experimentalmente. Então, eu vou mostrar para vocês um experimento que foi realizado recentemente, em 2005, lá na França, em que eles mostraram a obtenção de uma figura de interferência de Yang, como a que eu mostrei para vocês, fóton a fóton. Eles têm um dispositivo que vai emitindo fóton a fóton e eles podem ver essa figura de interferência se construindo aos poucos. Um dos participantes desse experimento, o Alain Asper, eu vou voltar a falar dele daqui a pouco. Ele deu contribuições muito importantes à física quântica e eu vou falar dessas contribuições também brevemente sobre o fenômeno de emaraiamento. Então, eu vou mostrar para vocês um filme que eles produziram que corresponde a essa experiência de Yang produzida com fótons individuais. Inicialmente, parece que a distribuição dos fótons está completamente aleatória nesse anteparo, mas à medida que mais fótons chegam, você começa a ver aparecer essas figuras de interferência. Mais fótons chegam aqui do que aqui e esse gráfico embaixo mostra a distribuição de fótons nesse anteparo. Certo? Então, claramente aparecem franjas claras e escuras e você vê bem que as franjas claras correspondem à região do anteparo onde mais fótons chegam. As regiões escuras são regiões em que praticamente nenhum fóton chega. Então, você vê que a onda, e a gente vê claramente nesse experimento, a onda associada ao fóton, a onda eletromagnética, está dando uma ideia da distribuição desses fótons no anteparo. quanto maior a intensidade da onda, mais fótons estão presentes. Então, com isso, a gente vê como é que é essa relação entre corpúsculo e onda. A onda dando uma distribuição espacial dos fótons nesse caso. Mais ainda, se você pensar em cada fóton que passa por esse sistema, onde é que vocês acham que ele tem mais chance de aterrissar? Aqui ou aqui? Nas regiões mais claras, não é verdade? Certo? Então, para cada fóton a gente pode dizer que ele tem uma probabilidade maior de chegar aqui do que chegar na região escura. Veja que, de repente, nós começamos a falar de probabilidade do fóton chegar em um certo lugar. Isso é típico da física quântica. É uma situação muito diferente da situação descrita por Laplace na física clássica. nós não estamos determinando agora exatamente onde o fóton vai chegar. O que a física quântica consegue determinar é qual a probabilidade dele chegar em uma determinada região. Ela consegue determinar a distribuição de fótons no anteparo, mas ela não consegue dizer onde cada fóton vai chegar. Então, esse experimento ilustra, eu acho de maneira muito clara, o caráter probabilístico dessa nova física, o caráter probabilístico da física quântica. Mas, eu mencionei antes logo no início que partículas também podem ter comportamento ondulatório. Eu vou mostrar para vocês agora um outro experimento que foi feito por um grupo no Japão em que eles produzem um experimento de interferência de Yang com átomos. Átomos que são submetidos a um dispositivo que é análogo ao dispositivo da experiência de Yang. É como se um átomo pudesse passar por duas fendas. Então, esse experimento foi feito pelo grupo do Shimizu na Universidade de Tóquio mostra os átomos chegando no anteparo, aparentemente uma distribuição aleatória. Então, mais átomos vão chegando e, de repente, um padrão começa a se estabelecer, como no caso dos fótons que chegavam individualmente no anteparo. Mais átomos estão chegando e você começa a ver raias se formando correspondendo a franjas claras e escuras, sendo que as franjas claras, nesse caso, correspondem a regiões onde mais átomos chegam e as franjas escuras, regiões onde praticamente nenhum átomo chega. Vocês veem, portanto, que, de novo, se você pensar individualmente em cada átomo, cada átomo tem, evidentemente, uma probabilidade muito maior de chegar aqui do que chegar nessa região mais escura. Então, de novo, essa onda associada a átomos, a gente vê que é uma onda de probabilidade, não é uma onda física que segue o átomo, como o Luís de Broglie chegou a pensar que era. É uma onda de probabilidade, é uma onda matemática que rege a probabilidade da distribuição desses átomos no espaço. Então, esse conceito de que a onda está associada à probabilidade sai da observação desse experimento. Mas, na década de 1920, eles não tinham experimentos desse tipo. Então, a ideia de que a onda estava associada à probabilidade não era óbvia e ela apareceu numa nota de pé de página de um artigo do Max Borna que estava tratando um problema de colisões e numa nota de pé de página escreveu, olha, essa onda aí, tudo indica que ela deve ser considerada como uma onda de probabilidade. Ela indica a probabilidade da partícula sair numa certa direção. E, por causa dessa nota de pé de página, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física muitos anos depois pela descoberta de que a onda correspondia a uma probabilidade. Então, segundo Max Borna, a onda associada à partícula descreve a probabilidade de que a partícula seja encontrada em determinada região. Mas ainda, nós sabemos em Física Quântica que sempre que você tem dois caminhos possíveis para a partícula, você tem interferência. Isso é o que acontecia no tanque de água. Nós tínhamos dois pinos vibrando produzindo a interferência das ondas. Aqui, os dois caminhos possíveis correspondem, por exemplo, a essas duas fendas e a gente pode considerar que cada uma das fendas emite uma onda secundária e essas ondas interferem como as ondas de água produzidas pelos pinos na superfície de água. Certo? Então, sempre que você tem dois caminhos possíveis, ocorre esse fenômeno de interferência. Mas a gente, ainda assim, pode perguntar, mas o fóton, afinal, passa por um caminho ou pelo outro. Quem sabe ele se divide e passa pelos dois ao mesmo tempo. Porque, afinal de contas, o experimento que eu mostrei para vocês mostrava um fóton passando de cada vez e produziu-se a figura de interferência. Como é que o fóton, se o fóton passa por uma fenda ou outra, como é que ele vai saber que a outra fenda está aberta? Como é que ele, por que ele não produz a interferência ainda assim? Que história é essa? Bom, em mecânica quântica a gente aprende que questões devem ser necessariamente acompanhadas de realizações experimentais. Pelo menos, realizações imaginadas. Então, a nossa pergunta é o fóton passa por um caminho ou pelo outro ou será que ele se divide? Bom, isso é objeto de um experimento. Nós botamos um detetor de fótons aqui, um detetor de fótons aqui. A gente coloca aquele, faz aquele experimento com fótons passando um a um por esse dispositivo e ver se os dois detetores clicam ao mesmo tempo. Se eles clicaram ao mesmo tempo, significa que o fóton se dividiu. Quando a gente faz esse experimento, a gente observa que jamais eles clicam ao mesmo tempo. Sempre clica um detetor ou outro detetor. Mas isso significa, então, que o fóton está passando por um orifício ou outro. Mas, como é que isso pode ser coerente com a formação de uma figura de interferência? Se ele passa por um orifício ou outro, o resultado desse experimento deveria ser a soma de contribuições de um único orifício que não produz figura de interferência. Mas, a mecânica quântica nos dá uma resposta muito interessante para esse experimento. No momento que nós colocamos os dois detetores aí, o que está acontecendo? Nós estamos absorvendo os fótons que passam, na verdade. Eles são absorvidos pelos detetores, fazem clicar um ou outro. Mas, se são absorvidos pelos detetores, eles não chegam nesse anteparo. Portanto, esse experimento que se propõe detectar por qual caminho passou o fóton, não permite observar a figura de interferência. Claro que vocês poderiam pensar em experimentos mais sutis. Por exemplo, no caso de átomos, aquele experimento de interferência de átomos, você poderia iluminar o átomo com uma lanterna para ver se o átomo passou por uma fenda ou outra. Então, você ilumina com a lanterna, mas ele não é absorvido, ele continua o trajeto dele. Adivinha o que ocorre se você iluminar o átomo com uma lanterna de modo a ver por onde ele passou, some a figura de interferência. Porque a luz que sai da lanterna é constituída de fótons e para eles localizarem o elétron numa fenda ou noutra, eles colidem com o elétron, desviam ele do caminho original, isso destrói a figura de interferência. Em outras palavras, não é possível realizar um experimento que permita demonstrar que o fóton passa por um caminho ou outro e ao mesmo tempo permita ver a figura de interferência. é isso que a gente chama de complementaridade em física quântica. A física quântica nos diz que um sistema permite observações complementares e nessas observações complementares ele manifesta propriedades diferentes. Então, a luz se comporta como onda ou corpúsculo dependendo do experimento que você faça. Se você botar detetores para ver por onde ela passou, ela se comporta como corpúsculos. Se você não botar detetores de olhar a interferência, ela se comporta como ondas. Mas é importante entender que esses experimentos são experimentos diferentes. Eles têm dispositivos diferentes e é em função do arranjo experimental que a luz vai manifestar um comportamento ou outro. Então, esse fenômeno da complementaridade foi discutido por Max Born e por Heisenberg também e está ligado ao princípio da incerteza de Heisenberg que mostra o seguinte, ele mostrou que se você procura medir a posição de um elétron através de um microscópio, você tem que mandar luz sobre o elétron e se a luz tem um comprimento de onda suficientemente pequeno para que você possa localizar o elétron, o momentum do fóton vai ser suficientemente grande, se lembra? Ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ele vai ser suficientemente grande para tirar o elétron da posição dele e alterar significativamente o momentum do elétron. Então, quando você tenta localizar o elétron, você ganha incerteza sobre o momentum desse elétron devido à colisão do fóton com o elétron e vice-versa. Quando você tenta descobrir qual o momentum do elétron, você altera a informação que você tem sobre a posição dele. Então, de novo, o princípio da incerteza de Heisenberg pode ser entendido como uma manifestação da complementaridade. O fato de que para medir a posição ou um momento, você precisa de dispositivos diferentes e você consegue medir com precisão um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo com precisão absoluta. Muito bem. Então, isso mostra que o estado clássico é muito diferente do estado quântico. Então, o que é o estado clássico? A gente diz que a gente conhece o estado de uma partícula clássica se a gente conhece a posição e a velocidade da partícula. Então, isso determina o estado clássico da partícula. O estado quântico, no entanto, é diferente porque a gente não pode conhecer simultaneamente a posição e o momento da partícula de acordo com a relação de incerteza de Heisenberg. Então, o estado quântico a gente pode entender que é uma função, uma tabela que permite prever as probabilidades de qualquer medida realizada sobre a partícula. Então, é como se fosse uma tabela mesmo. Se você fizer essa medida, a probabilidade dá isso. Então, é uma classificação, se quiser, de probabilidades. Como é que isso se aplica ao átomo de hidrogênio? Vocês já devem ter ouvido falar aí. Bom, no átomo de hidrogênio, a figura mais ingênua do átomo de hidrogênio, que correspondeu à descrição do átomo de hidrogênio no início da teoria quântica, é de um elétron orbitando em torno do núcleo como se fosse um planeta em torno do Sol. A física quântica dá uma descrição diferente disso aí. No átomo de hidrogênio, o elétron pode estar em qualquer posição dentro de um volume esférico de raio aproximadamente igual a 10 a menos 8 centímetros, que é o raio do átomo. E o elétron está distribuído aqui dentro com probabilidade de ocupar qualquer posição praticamente dentro dessa esfera. Se você mede a posição do elétron, isso corresponde a medir por qual fenda passou o fóton. Você encontra que ele está localizado em uma certa posição. Você consegue localizar o elétron às custas de ter uma incerteza sobre o momento desse elétron. e sobre a energia dele também. Agora, se você fizer várias medidas da posição, algumas vezes você vai encontrar o elétron aqui, outra aqui, outra aqui. O resultado é aleatório. O que a mecânica quântica te fornece é uma distribuição de probabilidades de ocupar, de encontrar o elétron em diversas posições. Então, o estado quântico me dá a probabilidade de encontrar o elétron em uma certa posição. E nós não podemos mais entender o átomo de hidrogênio como um planeta que orbita em torno de um Sol, mas como uma nuvem em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. E essa nuvem é uma nuvem de probabilidade. Será que a gente consegue ver essa nuvem de probabilidade? Consegue. E eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia que foi feita com um microscópio de tunelamento. Eu não vou descrever para vocês como é que funciona esse microscópio, mas basta dizer que ele permite ver átomos e elétrons, por exemplo, em superfícies de metais. E o que eu vou mostrar para vocês é uma foto realizada por um microscópio de tunelamento que mostra o seguinte, isso aqui é uma superfície de cobre e você implanta uma cerca de átomos de ferro um a um nessa superfície de cobre. O cobre é um metal, então metais tem elétrons livres na sua superfície, mas essa cerca de átomos de ferro confina os elétrons na região dentro da cerca. É por isso mesmo eles chamam de curral de elétrons. E você vê que essa distribuição de elétrons dentro da cerca é uma distribuição ondulatória que indica que aqui no centro tem mais chance de encontrar um elétron do que no vale, do que nos vales dessa distribuição. De novo, é uma distribuição de densidade para os elétrons ou então para elétrons individuais é uma distribuição de probabilidade do elétron. Ele tem mais chance de ser encontrado aqui do que num vale da distribuição. Então, essa figura mostra claramente que os elétrons podem ter propriedades ondulatórias. De fato, eles se distribuem aqui nessa cerca como se fossem as ondas de um lago no qual a gente atirou uma pedra no meio. Tudo bem? Então está claro aí o caráter ondulatório da matéria e o caráter corpuscular da luz nesses experimentos que eu mostrei para vocês. Mas, essa discussão pode colocar uma pulga atrás da orelha. Porque eu mostrei para vocês que se você tem uma figura de interferência, um fóton ou um átomo não passa por uma fenda ou outra. Porque a gente só pode dizer que ele passa por uma fenda ou outra se a gente faz um experimento que meça isso. então no momento que a gente vê a interferência significa que a gente não está fazendo outro experimento então a gente não deve nem dizer que ele passa por uma fenda ou outra. Então, para nós o átomo tem uma distribuição de probabilidade que está nos dizendo que ele de fato passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. O átomo nesse sentido está deslocalizado assim como estava o elétron no átomo de hidrogênio que está numa nuvem de probabilidades. Então o átomo nessa experiência de interferência ele pode ser encontrado em duas trajetórias ao mesmo tempo. Vocês podem ter dificuldade em entender isso intuitivamente espero que tenham porque se estão tendo dificuldades então posso dizer bem-vindo ao clube. Está certo? Porque mesmo as pessoas que trabalham com física quântica durante toda a vida não conseguem ver isso aí. Isso sai da mecânica quântica sai do formalismo da física quântica mas certamente contraria a nossa intuição do mundo clássico em que nós não vemos esse tipo de objeto mas será que nós não podemos ver mesmo esse tipo de objeto no mundo clássico? O Schrödinger levantou uma lebre lá em 1935 ele mostrou o seguinte que a existência de superposições desse tipo que eu mencionei no mundo quântico deveria implicar necessariamente que elas deveriam existir no mundo clássico. E ele deu um exemplo que é um exemplo que ficou conhecido como o exemplo do gato de Schrödinger e o exemplo é o seguinte suponha que você tem um átomo perdão um gato preso hermeticamente numa jaula muito bem isolada do exterior etc. E aqui você tem um átomo que pode decair um núcleo por exemplo radioativo que pode emitir uma partícula ao decair. Um sistema que decai um sistema quântico que decai ele inicialmente a gente diz que ele está em um estado excitado porque ele pode decair ele tem energia suficiente para decair. se você esperar muito tempo ele terá decaído o que significa que a partícula fruto do decaimento saiu e está lá longe. Mas entre esses dois limites o instante inicial e o instante final qual será o estado do átomo? A física quântica mostra que o estado do átomo é de novo uma superposição das duas possibilidades. O átomo está numa superposição do átomo que não decaiu e do átomo que já decaiu. Fica numa superposição dos dois. E à medida que passa o tempo o peso do átomo que não decaiu vai diminuindo e o peso do átomo que já decaiu vai aumentando de modo que no final a gente só tem o átomo que decaiu. Mas o átomo fica numa superposição ele fica nos dois ao mesmo tempo como aquele átomo que está nas duas trajetórias ao mesmo tempo. Mas se é assim a gente pode pensar no seguinte experimento está o gato aqui feliz na cavidade tem um átomo aqui que pode decair se o átomo não decai o gato fica ali fica vivo. Se o átomo decai o produto do decaimento é absorvido por um fotodetetor por exemplo que aciona o martelo que quebra um frasco que libera esse anureto que mata o gato. Esse gato tem sido tadinho esse gato tem sido morto de diferentes maneiras mais ou menos perversas ao longo dos tempos. Então só teoricamente nunca foi feito um experimento com gatos então se tiver aqui sociedade protetora de animais por favor não levem a sério isso aí. Muito bem. Então isso acontece com o gato. No meio do caminho o átomo está numa superposição do átomo que não decaiu com o átomo que decaiu. Mas isso significa que o gato também tem que estar nessa superposição pois o estado do gato está correlacionado com o estado do átomo. Se o átomo não decai o gato fica vivo. Se o átomo decai o gato morre. Se o átomo está no meio do caminho o gato tem que ficar no meio do caminho morto e vivo ao mesmo tempo. Como é que a gente pode verificar se isso é verdade? Uma maneira é abrir a cavidade. Experimento ruim. Se a gente abrir a cavidade isso é equivalente a medir por qual fenda passou o fóton na experiência de Angle. E a gente descobre o que? Na experiência de Angle a gente descobria que o fóton passou por uma fenda ou outra. aqui a gente descobre que o átomo está morto ou vivo. Mas a gente pode pensar num experimento mais sofisticado. A gente pode pensar num experimento que mande um ratinho quântico através da cavidade. Em vez de a gente abrir a cavidade a gente manda um ratinho. Se for um ratinho clássico é só esperar do outro lado. Se o ratinho não aparecer o gato está vivo. Se o ratinho aparecer o gato está morto. Mas se a gente mandar um ratinho quântico esse ratinho quântico pode ser sensível esse estado de superposição do gato. Ao medir o ratinho quântico a gente descobre que o gato realmente está naquele estado de superposição. Será que seria possível fazer um experimento desse no laboratório? Com gatos é impossível. Mas é possível fazer um experimento correspondente a esse. E esse experimento de fato foi feito na Ecolormal Superier pela equipe do SESC que eu mencionei antes que é o Prêmio Nobel de Física na semana passada e a gente teve uma forte colaboração com o grupo do SESC no planejamento desse experimento. Então esse é o artigo que propõe o experimento foi publicado em 1996 e esse é o artigo que demonstra o experimento publicado no mesmo ano. E a ideia é a seguinte é de novo lidar com aquelas cavidades se lembra as cavidades com espelhos muito bons que prendem o campo lá dentro? Então usando uma cavidade desse tipo e enviando um átomo e medindo o átomo depois de ele atravessar a cavidade foi possível construir um sistema que é análogo a ter uma cavidade acesa e apagada ao mesmo tempo. Então analogia com o gato o gato é um objeto clássico se ele está vivo ou se está morto é fácil entender esse estado dele. Uma cavidade acesa é fácil entender não é verdade? Isso é clássico. Uma cavidade apagada escura também é fácil entender não é verdade? Agora uma cavidade numa superposição de claro e escuro isso isso é um barato não é não? É difícil conceber isso está certo? Então nesse experimento foi produzida uma cavidade que estava ao mesmo tempo apagada e acesa e esse estado estranho foi investigado através de um átomo que cruzava a cavidade interagia com esse campo e era detectado a seguir então esse átomo que passa pela cavidade é o ratinho quântico que permite determinar o estado do gato mas ainda era possível atrasar o envio desse átomo que detecta o estado do campo de modo a ver como é que o ambiente influenciaria esse estado do campo e o que essa experiência mostra é que se você espera muito tempo para enviar o átomo que vai experimentar o ratinho quântico você vai descobrir que o campo dentro da cavidade não está mais nesse estado de superposição ele está no estado clássico ele está a cavidade está acesa ou apagada e não mais acesa e apagada ao mesmo tempo corresponderia ao gato está vivo ou morto o que é um fenômeno clássico ele tem certa chance de estar vivo e certa chance de estar morto então você sai de uma superposição para uma alternativa clássica por quê? por causa do ambiente em torno da cavidade a cavidade não é perfeita ela tem perdas e é possível mostrar que é o ambiente em torno da gente que faz com que objetos quânticos se transformem em clássicos tanto mais rapidamente quanto maiores eles forem é por isso que vocês estão me vendo aqui e não aqui e lá ao mesmo tempo está certo? porque eu sou um objeto relativamente grande gostaria de ser um pouquinho pequeno tenho que fazer uma dieta um pouquinho menor mas relativamente grande e portanto o ambiente faz com que eu rapidamente perca esse tipo de propriedade quântica de superposição em duas posições diferentes então o ambiente é que destrói o caráter quântico do gato de Schrodinger muito bem a gente pode escrever assim o gato esse campo na cavidade é o próprio gato de Schrodinger numa superposição de dois estados mas a física quântica também em 1935 mesmo ano que o Schrodinger formulou essa história do gato de Schrodinger reservava para a gente outras surpresas e uma das surpresas que ela reservou foi objeto de uma manchete no jornal New York Times está aqui a manchete olha jornal New York Times de 3 de maio de 1935 Einstein ataca a teoria quântica cientista e dois colegas acham que ela não é completa muito embora seja correta esse artigo do Einstein foi um artigo em que junto com Podolsky e Rosen aliás essa manchete é injusta com Podolsky e Rosen coitados cientista e dois colegas acham bom mas os colegas estão mencionados aqui no texto no texto da reportagem então esse artigo do Einstein do Podolsky e do Rosen eles botam o dedo na ferida de um fenômeno extremamente sutil do mundo quântico que é o fenômeno do emaraimento eu não vou dizer para vocês qual é o argumento deles não teríamos tempo para isso aqui mas é interessante ver o que significa esse fenômeno do emaraimento a gente diz que dois sistemas estão emaranhados quando eles estão digamos umbilicalmente conectados as propriedades de um estão fortemente correlacionadas com as propriedades do outro de tal forma que pode até ocorrer algo estranhíssimo no mundo clássico que não ocorre no mundo clássico você pode ter uma situação em que você conhece perfeitamente o estado global dos dois mas tem informação nula sobre o estado de cada um deles o conhecimento do todo não implica no conhecimento das partes e de fato o Schrodinger falou sobre isso magistralmente em 1935 num dos artigos que ele publicou sobre esse fenômeno ele disse o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo embora o do sistema combinado permaneça máximo o melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes e é isso que vem continuamente nos assombrar então essa palavra assombrar o fantasmagórico vocês verão aparecer mais uma vez nessa palestra e reflete bem a perplexidade e de certa forma o sentimento de mágica ou de maravilha que os físicos tem em relação a esses efeitos da física quântica essa beleza do comportamento da natureza no mundo microscópico que viola a nossa intuição clássica então o que significa isso que o Schrodinger disse em termos bem simples isso aqui é física clássica pessoal eu estou falando de duas partículas que colidem a partícula verde e a vermelha a partícula verde tem essa velocidade inicial a partícula vermelha está vindo para cá elas colidem a partícula verde vem para cá e a partícula vermelha vem para lá quando a gente considera esse sistema de duas partículas a gente chama de propriedades globais do sistema aquelas que envolvem as duas partículas por exemplo o chamado momento do centro de massa se quiser para partículas de mesma massa a soma das velocidades isso é uma propriedade global não depende das duas outra propriedade global é a distância relativa entre elas a distância de uma em relação a outra também é uma propriedade global mas esse sistema tem também propriedades individuais que são por exemplo a velocidade de cada partícula e a posição de cada partícula em física clássica a gente pode conhecer perfeitamente a soma das velocidades e a posição relativa de duas partículas e ao mesmo tempo conhecer perfeitamente a posição e velocidade de cada uma em física quântica você pode colocar as duas partículas num estado tal você conheça exatamente a soma das velocidades ou dos momentos se quiser e a posição relativa entre elas mas nesse mesmo estado você ignora completamente a posição e o momento de cada partícula eu não estou falando aqui da relação de incerteza de Heisenberg ela me diz que se eu conheço a posição eu não conheço o momento eu estou dizendo muito mais que isso eu estou dizendo que nesse estado emaranhado você conhece a soma dos momentos conhece a posição relativa mas nada sabe nem sobre a posição nem sobre o momento de cada parte e é isso que vem frequentemente nos assombrar é isso que não existe no mundo clássico então como é que a gente pode fazer estados emaranhados de partículas eu vou mostrar para vocês estados emaranhados que tem sido produzidos em laboratórios aqui no Brasil inclusive no nosso lá no fundão eles são estados emaranhados que afetam que dependem de uma propriedade da luz chamada polarização a luz ela pode oscilar num só plano ou não ela pode oscilar em vários planos e nesse caso é uma luz com polarização aleatória caótica mas a gente pode fazê-la oscilar num só plano colocando fazendo a luz passar por um polarizador e esse polarizador é mostrado nessa figura aqui aqui eu tenho uma luz polarizada que está incidindo sobre um polarizador você roda ele e quando o eixo da luz é ortogonal ao eixo do polarizador a luz não passa por ele quando os eixos coincidem ela passa você já deve ter visto esses óculos polaroide ou então quando vão ver filmes em três dimensões você tem óculos também com polarizadores que permitem essa visualização de três dimensões então isso aqui são polarizadores acho que dá pra ver talvez não sei bem daí mas aqui eles estão com o eixo está vendo na mesma posição vou botar aqui em frente a tela daí você pode ver a tela através deles não pode? tudo bem? dá pra ver né? a luz passa eles absorvem um pouco da luz mas agora eu vou botar um com o eixo ortogonal outro apagou né? o que que está acontecendo aqui? quando a gente gira esse polarizador em frente da tela veja que a luminosidade da tela não se altera isso significa o que? que a luz que está chegando nesse polarizador não é polarizada ela não depende da direção do eixo do polarizador mas se eu boto o polarizador aqui a luz que atravessa esse polarizador fica polarizada e eu posso provar isso com esse segundo polarizador que quando eu boto na direção da polarização a luz passa quando eu boto na direção contrária ela passa bem menos se fosse perfeito o polarizador não passava né? outra maneira de ver isso é através dessa lâmpada aqui e aqui você vê um polarizador na frente eu rodo o polarizador a intensidade não muda agora se eu botar esse polarizador aqui na frente e botar esse outro polarizador na frente dele e girar esse outro polarizador você vê que a intensidade da luz diminui né? à medida que os eixos ficam ortogonais tá certo? como não são perfeitos ainda passa luz aqui né? mas passa menos do que antes tá certo? tá mostrando o que? que a luz que está atravessando esse polarizador está polarizada tudo bem? muito bem então a luz tem essa propriedade pode ter essa propriedade de polarização e estados emaranhados da luz podem ser produzidos usando essa propriedade então esse experimento como eu disse é feito já em alguns laboratórios do Brasil é um experimento muito interessante porque a gente aprende na escola que quando você envia luz sobre a superfície de separação de dois meios ela sofre o que? reflexão e refração não é isso? e a cor dela fica idêntica não é isso? a frequência é a mesma do que a luz que incide aqui não quando você manda a luz mais intensa num cristal você vê que além de sair a luz incidente do outro lado com a mesma cor produzem-se dois feixes de frequência menor se a luz incidente está no ultravioleta os feixes que saem estão no infravermelho do ponto de vista microscópico o que está acontecendo aqui é que um fóton é absorvido pelo cristal no ultravioleta e o cristal emite dois fótons no infravermelho a frequência dos fótons emitidos tem que ser menor do que a frequência do fóton absorvido porque se lembra que a energia de cada fóton é proporcional à frequência é absorvido um fóton sai em dois a soma das energias dos dois tem que ser menor pelo menos ou igual no máximo a energia do fóton que entrou tudo bem? então esse é o experimento que é feito mas em certas situações a gente pode fazer um experimento em que um dos fótons sai polarizado verticalmente e outro horizontalmente mas a gente não sabe qual sai verticalmente e qual sai horizontalmente então é é um típico exemplo de um sistema em que a gente tem uma ideia global sobre o sistema qual é a ideia global? os dois fótons são polarizados ortogonal tem polarização ortogonal entre si existe uma ortogonalidade das polarizações qual é o estado individual qual é a informação individual a polarização de cada fóton completa ignorância cada fóton nesse estado tem 50% de chance de estar assim ou assim a única coisa que a gente sabe é que se a gente medir esse fóton assim o outro vai estar assim então olhe só eu estou falando de um sistema em que as propriedades individuais de cada fóton são completamente desconhecidas a mecânica quântica vai além ela diz que elas são inexistentes nesse sentido não são bem definidas enquanto uma propriedade global é conhecida mas então posso produzir um estado desses conservar um fóton aqui na terra mandar um outro para Andrômeda e aí eu meço a polarização desse fóton aqui na terra enquanto que é horizontal claro que se ela é horizontal a polarização do outro fóton que está em Andrômeda é vertical ela passa a ser determinada no momento que eu meço a polarização do fóton aqui na terra isso parece ser uma estranha ação à distância em que eu determino a polarização do outro fóton medindo esse aqui na terra será que isso é verdade mesmo ou será que existe alguma explicação alternativa para o fato de que a medida da polarização do fóton determina a polarização do fóton 2 a gente pode fazer uma brincadeira clássica que é a seguinte digamos que nós temos duas bolas uma azul e outra branca e a gente bota essas duas bolas em duas caixinhas quer dizer numa caixinha bota uma bola branca e na outra caixinha uma bola azul e envia essas duas caixas para dois pesquisadores você vê que são pesquisadores antigamente porque tem terno a mulher usa um taier hoje em dia não tem mais isso bagunça total mas então são pesquisadores antigamente que recebe as caixas aí esse indivíduo aqui abre a sua caixa e descobre que a caixa que a bola que lhe foi remitida é azul claro que ele vai descobrir que a bola da companheira dele é branca porque ele sabe que uma bola é azul e outra é branca e não há nenhum mistério nisso não há comunicação à distância porque essa bola era azul desde o início e essa outra bola era branca desde o início então ele descobriu algo que já era e de fato quando a colega dele abrir a caixa ela vai descobrir que a bola é branca tudo bem quem sabe com aqueles fótons que eu mencionei não está acontecendo exatamente a mesma coisa quem sabe para cada realização experimental o fóton um dos fótons é produzido com uma polarização vertical desde o início o outro é produzido com polarização horizontal mas cada vez que eu faço o experimento ele sai de uma maneira diferente 50% das vezes saem assim 50% saem assim em outras palavras a polarização deles é predeterminada mas de alguma forma a mecânica quântica por não ser uma teoria completa segundo Einstein não consegue determinar o que vai sair exatamente naquela vez tem uma variável escondida que dá as ordens dá as cartas agora sai você assim você assim mas a física quântica não inclui essa variável escondida na teoria tudo bem? então quem sabe não é isso que está acontecendo no caso daquele experimento será que essas variáveis locais escondidas podem levar as mesmas previsões da teoria quântica olha só coisa interessante isso começou a ser descoberto em 1930 começou a ser discutido em 1935 levou praticamente 30 anos até essa questão ter uma solução e a solução veio através do físico João Bell que trabalhava no CERNA e que mostrou através de um teorema matemático lindíssimo que é possível diferenciar experimentalmente entre as previsões da teoria quântica e das teorias de variáveis escondidas que acham que a polarização já está definida mesmo antes de nós medirmos resultados experimentais foram obtidos por Friedman e Clauser em 1972 e uma experiência muito mais precisa e rebuscada foi feita pelo Alaspey colaboradores em 1982 e esses resultados experimentais desprovam as teorias de variáveis escondidas locais dizem que não tem uma variável escondida lá que dá as cartas dizem indicam realmente que as polarizações dos fótons não estão definidas antes de nós medirmos é diferente do problema das caixas então nós temos que viver com essa realidade do mundo quântico difícil de engolir a polarização de cada fóton não é definida antes da medida é difícil de engolir para vocês certamente e certamente foi difícil de engolir para o Einstein que numa carta para a Borna em 1947 dizia eu não posso acreditar seriamente na teoria quântica porque a teoria não pode ser reconciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço livre de fantasmagóricas ações à distância então o Schrodinger falava do emaramento que vinha nos assombrar o Einstein fala de fantasmagóricas ações à distância vocês veem como é que isso despertou paixões durante o século XX mas é curioso que apesar de ter despertado paixões e ainda desperta a tecnologia quântica desenvolvida nos últimos anos permitiu realizar estados embareados muito mais sofisticados que aqueles imaginados por Einstein Schrodinger hoje em dia é possível produzir em laboratórios estados embareados de várias partículas esse é um experimento feito no grupo do Sérgio Haroche isso é uma capa de Nature de um experimento em que foi demonstrado o emaramento entre o átomo e o fóton emitido por ele o emaramento de muitas partículas foi demonstrado pelo Dave Weiland que ganhou o prêmio Nobel também lá nos laboratórios do NIST NIST é um inmetro dos Estados Unidos Instituto Nacional de Metrologia fica em Boulder e também pelo Renner Blatt lá de Innsbru que mostrou aqui o emaramento de oito íons emaramento de cinco fótons foi demonstrado por um grupo chinês que depois também tratou do emaramento de seis fótons e assim por diante com aplicações possivelmente exóticas vocês veem o título do artigo aqui é teleportação com destino aberto você pode dividir uma mensagem entre vários receptores usando estados com muitos fótons emaranhados uma curiosidade eu não sei como é que anda meu tempo fico contando essas histórias daqui a pouco o auditório fica vazio porque vai todo mundo jantar e eu continuo falando aqui né bom não sei mas enfim esse Pan é o líder desse grupo aqui ele está agora na China ele tem 42 anos de idade doutorou-se em Innsbru na Áustria e ficou algum tempo em Heidelberg fazendo experimentos agora está na China e tem um laboratório fantástico na China ele foi levado para a China de volta aos 42 anos de idade a peso de ouro o salário dele é maior do que o salário de pessoas que estão lá há muito mais tempo e os recursos para experimentos dele são pasmem ilimitados é isso o pessoal diz para ele escuta diz quanto é que você precisa que a gente a gente dá né é claro que aqui no Brasil a gente tem também experiências semelhantes né muito bem né então então esse é o esse é o experimento do Pan né que está fazendo agora experimentos também de criptografia etc um artigo mais recente de 2011 demonstra o emaramento entre 14 íons numa armadilha o experimento do Reiner Blatt e a pergunta qual o interesse desses experimentos né pra que que serve isso a gente volta a isso sobre essa pergunta mais depois talvez nas discussões né claro que uma das razões é bastante fundamental é entender o fenômeno de emaramento quando você sai desse sistema simples de duas partículas e há problemas consideráveis abertos hoje em dia em relação a classificação do emaramento para estados de mais de duas partículas é altamente não trivial problemas físicos e matemáticos não resolvidos nessa área mas há também uma outra motivação para estudar esses estados e a motivação vem do fato de que o emaramento é um recurso útil para comunicação e computação quântica como gasolina um recurso ou álcool recurso dispensável para carros por enquanto depois serão células de hidrogênio né Faria quem sabe novos materiais da mesma forma o emaramento é um recurso para computação e comunicação quântica esse é um exemplo de utilização de comunicação quântica recente em Genebra foi feita uma votação eletrônica para eleger representantes e a soma o envio de votos foi controlado através de um método criptográfico de codificação de dados protegidos segurança de dados quântico e esse foi implementado por uma empresa chamado ID Quantique cujo proprietário é um físico muito bom o Gizan que trabalha na Universidade de Genebra então esse é um dos exemplos de aplicação imediata de informação quântica e há outros exemplos desse tipo atualmente experimento sendo planejado desenvolvendo satélites artificiais que distribuiriam chaves quânticas para pontos distintos da Terra um experimento desse tipo vai ser feito envolvendo China Europa e Austrália distribuição de chaves quânticas com satélites muito bem então essa é uma aplicação possível mas a outra aplicação está na área de computação quântica o Moore foi um dos fundadores da Intel em 1965 ele observou que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada dois anos ou dezoito meses por aí esse gráfico que é um gráfico semi-log esse eixo aqui é log esse eixo aqui é linear mostra a evolução do número de transistores na unidade central de processamento do computador vocês veem que é praticamente uma reta o que indica esse crescimento exponencial em 1970 nós tínhamos a CPU chamada 4004 que alguns aqui talvez se lembrem dela eu não era nascido nessa época né por que que está rindo bom e já hoje em dia a Intel fabrica unidade central de processamento com 2 bilhões e 600 milhões de transistores em 1970 havia cerca de 2 mil transistores na unidade central de processamento então é uma progressão exponencial e ao mesmo tempo as unidades centrais de processamento não aumentam o seu tamanho isso significa o que? que o número de átomos necessários para armazenar um bit de informação é cada vez menor ele está caindo a metade cada vez está certo? para manter o tamanho igual bom se a gente faz uma extrapolação desses dados a gente chega à conclusão de que em torno de 2020 a unidade elementar que vai guardar um bit de informação vai ser um átomo conforme o átomo esteja excitado ou não você vai ter os estados 1 e 0 do bit quando a gente chegar nesse limite é inevitável pensar que a mecânica quântica vai ter um papel importante na computação aí vocês podem dizer mas já tem e já tem mesmo porque os computadores atuais não seriam possíveis sem a física quântica ela está na base dos transistores certo? então a física quântica é importantíssima para o hardware quântico mas eu estou falando de uma outra aplicação da física quântica uma aplicação da física quântica no software quântico são softwares baseados nas propriedades sutis da física quântica nessa superposição de estados então essa ideia tem atraído muita gente e em particular ela ganhou atenção de agências importantes do governo norte-americano mais especificamente a National Security Agency que está acima da CIA que é o problema de fatoração então o problema de fatoração é pegar um número e escrever como produto de fatores primos 15 é igual a 5 vezes 3 mas se eu der para vocês o número 3.593.477 fica mais difícil achar os fatores primos não é verdade? de fato o melhor algoritmo clássico conhecido atualmente para fatorar números grandes ele o tempo de computação cresce exponencialmente com o tamanho do número isso explica porque o algoritmo de fatoração de números grandes é a base de um método de codificação de informação muito usado atualmente que é o chamado método RSA é um método que é usado por exemplo quando você se comunica com o seu banco através da internet chamado método de chave pública em 1994 Peter Schorr um matemático que trabalhava nos laboratórios da AT&T American Telephone and Telegraph Corporation nos Estados Unidos que era onde estavam os laboratórios da Bell anos atrás ele mostrou o Peter Schorr que através de um computador quântico usando o princípio da superposição quântica você conseguiria fatorar um número grande num tempo que cresce quadraticamente com o comprimento do número e não mais exponencialmente com o comprimento do número isso significa um ganho exponencial de velocidade significa também que quem fizesse esse computador quântico poderia quebrar todos os códigos atuais a partir daí começou a vir dinheiro para essa área outro resultado que foi encontrado logo depois do Peter Schorr se refere a busca em banco de dados você quer encontrar um dado por exemplo você quer encontrar um telefone num catálogo telefone encontrar o nome é fácil porque os catálogos estão em ordem alfabética mas alguém te dá um número você quer encontrar qual a pessoa que tem aquele número telefônico se você tem N dados você se tiver sorte vai ser a primeira pessoa se tiver azar é a última em média o número de buscas é N sobre 2 usando um computador quântico você consegue fazer um número de buscas que é proporcional à raiz quadrada do número de dados e não linear no número de dados se você tiver um milhão de dados um computador clássico vai precisar de 500 mil buscas mais ou menos um computador quântico faz isso em mil buscas de novo sove dinheiro por quê? porque busca em banco de dados pode ser por exemplo reconhecimento de faces num aeroporto numa cidade importante de um país desenvolvido você quer ver se localiza uma certa pessoa então você busca em banco de dados e é preciso localizar rápido então são aplicações belicosas que não me interessam particularmente de fato eu estou muito mais interessado nessa aqui que é a utilização de computadores quânticos para simulação de sistemas quânticos se você tem um sistema de spins spins podem estar em dois estados para cima ou para baixo digamos que você tenha N spins e uma certa interação entre eles você quer ver a dinâmica desse sistema quantos estados você precisa armazenar num computador clássico bom, cada spin pode estar em dois estados quatro spins tem quatro estados disponíveis três spins oito estados N spins dois elevado a N estados pegue quarenta spins são dois a quarenta estados que você tem que armazenar na memória do computador com com quebit com computadores quânticos você lida com N objetos em vez de dois elevado a N estados tá certo? então o ganho é exponencial e já há demonstrações fantásticas de computação quântica como essa por exemplo que foi publicada na NET em 2011 que é um simulador de sistemas quânticos abertos com íons em armadilha bom papel dos matemáticos dos cientistas de computação desenvolver algoritmos papel dos físicos procurar sistemas que sirvam para construir computadores quânticos e aqui vai vir uma espécie de zoológico de sistemas variados tem as armadilhas de íons que eu mencionei pontos quânticos junções Josephson que são materiais supercondutores ressonância magnética nuclear olha isso dá para entender bem isso é o seguinte você tem um tubo de ensaio com moléculas dentro você manipula essas moléculas com campos de radiofrequência e com isso você consegue fazer computação entre os spins dos átomos que fazem parte dessa molécula usando esse sistema foi demonstrado pelo Isaac Schwang que estava na IBM nessa época a fatoração do número 15 usando o algoritmo lá do Peter Shaw que é o algoritmo de computação quântica e ele demonstrou experimentalmente que 15 é igual a 5 vezes 3 que maravilha que bom que alívio com um certo erro experimental porque bom outro sistema também que é o sistema dos sonhos da Intel e de outras empresas é o silício com impurezas é o sistema dos sonhos porque eles já tem a tecnologia do silício eles adorariam fazer computadores quânticos baseados em silício mas todos esses sistemas tem um grande inimigo comum esse inimigo comum é o ambiente é o mesmo ambiente que transforma gatos de Schrodinger em alternativas clássicas que transforma um gato morto e vivo em um gato morto ou vivo porque os computadores quânticos são o que? são superposições de estados de um grande número de partículas como era o gato de Schrodinger superposição de um grande número de partículas que pode estar em dois estados simultaneamente assim são computadores quânticos então assim como o gato de Schrodinger o caráter quântico deles é rapidamente destruído pelo ambiente eles são rapidamente transformados em computadores clássicos então o problema de estudar o efeito do ambiente nesses computadores virou muito importante para nós foi uma porta de entrada na computação quântica porque a gente já discutia esses problemas antes como por exemplo no experimento de Paris do gato de Schrodinger então foi uma porta de entrada e nós resolvemos então fazer experimentos sobre isso em nosso grupo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e de certa forma transferindo o experimento de colaboração entre teoria e experimento da França para o Brasil então nós temos um grupo lá de experimentais de primeira linha Paulo Henrique Souto Ribeiro Steve Walborn e com os quais nós colaboramos muito a ponto de por exemplo alunos meus que fazem tese de doutorado teórica comigo de vez em quando eu mando eles lá para o laboratório vai para lá vagabundo vai olhar aqueles experimentos mexer nos experimentos e eles têm participado também de experimentos no laboratório e com muita alegria porque eles participam da proposta do experimento participam dos cálculos teóricos depois vão lá trabalhar no experimento e a gente vê aquele negócio saindo da teoria até o experimento então é muito bonito é uma experiência para eles muito enriquecedora então aqui é um intervalo para os comerciais perdoem-me a propaganda do nosso grupo então esses são dois artigos que foram publicados com esse tipo de colaboração esse artigo fala da morte súbita do emaramento subação do ambiente o Marcelo Almeida era um postdoc no nosso grupo que foi aluno de doutorado do Paulo Henrique Souto Ribeiro Chivo Albor é outro experimental que junto com Paulo Souto Ribeiro construiu esse laboratório de ótica quântica Fernando de Melo Malena Horbeil aluno dos meus de teoria o Alejo Salles aluno do Ruinemato de teoria mas eles estavam os dois eles estavam fazendo teoria e também acompanhando experimentos e esse outro artigo mostra a dinâmica do emaramento sobre a ação do ambiente que nós conseguimos estudar também com aqueles fotogêmeos no laboratório lá da nossa universidade então para finalizar e antes que eu seja expulso aqui pelos organizadores ou que saiam todos da sala me deixem aqui feito mal ou então que tenho que me abater a tiros abate a tiros o palestrante então é importante notar que essa física que eu diria tão contrária à nossa intuição com resultados tão espetaculares que intrigaram tantos cientistas famosos ela é uma física que tem tido resultados impressionantes pois ela cobre mais que 60 ordens de grandeza ela ela se aplica às chamadas super cordas que existem são previstas de fato ninguém ainda confirmou que existem mas são previstas existir numa distância da ordem de 10 a menos 35 metros e que seriam constituintes elementares hipotéticos do universo até distâncias da ordem de 10 a 26 metros que são distâncias cósmicas onde tem sido observadas flutuações quânticas no universo então é uma física extremamente bem sucedida que consegue prever valores de constantes fundamentais com 12 casas decimais é impressionante o que a física quântica tem feito e no entanto ainda importantes problemas em aberto ela tem tido aplicações também e uma influência muito grande no nosso cotidiano ela é usada na medicina e aqui em São Carlos vocês conhecem isso muito bem que tem uma física médica aqui bastante desenvolvida para tratamento de pele odontologia etc discos lasers como vocês sabem essa é a parte só de laser leitores de código de barra unidade central de processamento de computadores ela está lá nos transistores nos elementos de computação na ressonância magnética nuclear que é usada em hospitais e que hoje em dia permite acompanhar em tempo real a dinâmica do cérebro isso é espetacular você mostra uma fotografia para uma pessoa e a ressonância magnética nuclear está vendo as modificações do cérebro enquanto a pessoa olha aquela fotografia ou recebe uma notícia é usada também para construir relógios atômicos que tem precisão de um segundo em 10 milhões de anos e que estão na base dos atuais GPS que precisam de uma marcação de tempo muito precisa então é uma é uma teoria espetacular nós gostaríamos até que ela não desse tão certo assim né para aumentar para nos dar umas dicas do que que vem depois dela porque a gente sabe também que como as outras teorias da física ela não é a palavra final existem questões bastante básicas que não estão esclarecidas ainda hoje em dia como por exemplo o fato de que duas grandes teorias da física a física quântica e a teoria da relatividade generalizada não casam não existe ainda uma teoria consistente da gravitação quântica então nós temos muito como eu mencionei ao desafio de entender emaranhamento de muitas partículas enfim felizmente para os jovens há muitos desafios por aí e de certa forma a bandeira está com vocês né porque os desenvolvimentos futuros dessa área e as grandes revoluções que certamente ainda estão por ocorrer vão depender de jovens como vocês quando a física quântica foi desenvolvida o pessoal que trabalhava com ela tinha vinte e poucos anos né o Schroeder era mais velhústico tinha trinta e três anos na época mas Einstein Dirac Heisenberg vinte e três anos de idade e é nessa idade que a mente está aberta para revolucionar o conhecimento humano eu deixo com vocês aqui essas referências em português que vocês podem ler artigos publicados da ciência hoje esse livro que é fantástico sobre a ciência e a vida do Albert Einstein do Abraham Paz e esse endereço aqui na internet que tem várias fotografias como aquela que eu mostrei para vocês do curral eletrônico que mostra as ondas de elétrons então eles fizeram várias outras fotografias com microscópio de tunelamento e elas estão disponíveis nesse endereço eu queria terminar mostrando uma foto do nosso grupo não tanto atual algumas pessoas já foram embora outras se somaram e o código de cores é verde para estudantes que é a cor da esperança azul para pós-doutores aqui eu não vou fazer nenhum comentário às vezes é a cor do desespero e vermelho para os professores então esse é o grupo experimentais que eu mencionei então aqui esse é o Paulo Souto Ribeiro que praticamente começou o laboratório de ótica quântica era o nosso grupo o Steve Walborn juntou-se posteriormente foi contratado também o experimental de primeiríssima linha formado em Belo Horizonte e é com eles que a gente tem colaborado então agradeço a paciência e a atenção de vocês estou disponível para perguntas ok então abrimos para perguntas comentários você falou que o problema de ter um estado superposto por exemplo do fóton é que o ambiente que ele interagindo com o ambiente é que perderia a superposição por que por que a interação com o meio faz o estado superposto deixar de ser observado bem então a explicação não é direta mas eu posso lidar com a explicação basicamente o que ocorre é o seguinte quando você tem uma superposição de dois estados eles interagem com o ambiente vou começar com um exemplo muito simples digamos que a gente tem aquela cavidade que está numa superposição de luz de cavidade com luz e cavidade sem luz está certo o que significa ela interagir com o ambiente a gente pode imaginar um tipo simples de interação que é ela perder fótons para o ambiente o espelho não é tão bom não é? não consegue guardar fótons lá dentro isso é verdade os fótons acabam saindo isso determina o tempo de vida deles está certo pode ser até da ordem de um segundo então o fóton pode sair se sai um fóton a gente sabe que a cavidade está acesa porque se ela estivesse apagada não saia foto alguma está certo? então a perda de um fóton é suficiente para dar para quem está fora da cavidade para o próprio ambiente uma informação sobre o estado do campo da cavidade que deixa de ser uma superposição para ficar bem determinado em outras palavras o ambiente fez uma medida sobre o sistema na verdade e descobriu que o estado não é mais uma superposição então uma maneira de dizer de falar sobre a influência do ambiente é exatamente essa a medida sobre o sistema não precisa ser feita pela gente pode ser feita pelo ambiente quer ver um exemplo fantástico disso uma vez o Einstein estava caminhando com Abraham Paz que é um biógrafo do Einstein daquele livro Sutil é o Senhor e de repente perguntou para o Abraham o Einstein não gostava nada daquela teoria do Heisenberg que dizia que você só pode falar da posição de uma partícula se você medir a posição mesma história da medida determinando a propriedade então o Einstein estava andando com o Abraham Paz de repente olhou para o Abraham Paz e disse assim você realmente acredita que a gente só pode dizer que a lua está lá quando a gente olha para ela está certo? para a gente dizer que a lua está lá tem que fazer uma medida de posição mas eu não estou olhando para ela de fato você pode mostrar que se a lua estivesse no vácuo não bem a lua mas tem um satélite de Júpiter que tem um movimento dinâmico que é caótico você pode mostrar que se não houvesse ambiente se ele estivesse protegido do ambiente ele ficaria deslocalizado quanticamente em um período de 20 anos em outras palavras ele ficaria como aquela nuvem em torno do núcleo atômico imagina completamente deslocalizado em outras palavras a dinâmica clássica não conseguiria prever exatamente onde é que ele saia com a lua aconteceria uma deslocalização semelhante mas não em toda a órbita ela não ficaria bem localizada porque seria um objeto quântico no entanto pode-se mostrar que o espalhamento de um único fóton do ambiente localiza a lua basta um fóton ser espalado pela lua para localizar a posição dela a localização é um processo muito eficaz para sistemas grandes e veja que quem está medindo quem está olhando a lua agora não somos nós é o ambiente é um fóton que foi espalado pela lua não precisa atingir os nossos olhos basta a interação da lua com o ambiente para localizá-lo então basicamente é isso como o sistema interage com o ambiente o ambiente está de fato fazendo medidas sobre o sistema e as medidas tendem a remover essa deslocalização então essa é a ideia por trás dessa interação com o ambiente interagir com o ambiente está contando também a interação com a terra gravitacional não necessário não está contando por exemplo interação com partículas que fazem parte do ar a interação gravitacional ela pode ter um efeito no sentido que ela atua de maneira diferente sobre cada partícula componente do corpo está certo e aí ela pode destruir realmente a coerência entre elas de maneira mais explícita se você tratar a interação gravitacional classicamente você não vai ver isso está certo mas se você considerar que a gravitação é um fenômeno quântico também e que a interação do corpo com a gravitação é a interação com outro sistema quântico que também está fazendo medidas naquele sistema então a gravitação causa uma descoerência pergunta importante será que nós podemos ver isso em laboratório isso já foi previsto pelo pendurou de fato que propôs um experimento para determinar a influência da gravidade na perda de coerência na transformação de superposições quânticas em alternativas clássicas esse experimento está sendo tentado na Califórnia a ideia é colocar um espelho que tem uma massa grande um pêndulo e colocá-lo em uma superposição de duas posições ele é uma espécie de gato de Schrodinger que é grande manantropo ele é um sistema que a gente chama de mesoscópico como ele tem uma massa razoável a ação do campo gravitacional sobre ele vai ser razoável também em termos mais específicos a ideia é seguinte se o espelho estiver aqui segundo a gravitação a relatividade generalizada ele deforma o espaço em torno dele nessa posição se ele estiver aqui ele vai deformar o espaço nessa posição se ele estiver numa superposição das duas posições ele vai gerar uma superposição de deformações do espaço que vão produzir o desaparecimento que representam basicamente medidas da posição do espelho o espaço se deforma aqui o espelho está aqui se deforma aqui o espelho está aqui então o espaço está medindo o espelho espaço-tempo e com isso você prejudica a superposição quântica esse argumento que eu dei é o que a gente chamaria tipicamente de argumento semiclássico a gente está usando relatividade generalizada sem quantizar a gravitação o argumento mais correto seria quantizando a gravitação e aí o campo gravitacional está medindo o sistema e provocando uma perda de coerência que seria fundamental na natureza porque a gravitação está sempre lá está certo? então isso é objeto de experimento pelo um físico chamado Baumeister que eu considero o experimental extremamente corajoso porque planejar um experimento desse tipo precisa de muita coragem é um experimento muito difícil porque você tem que eliminar todas as outras fontes de perda de coerência para localizar o efeito do campo gravitacional mas a sua pergunta tem fundamento total é uma boa pergunta e realmente é uma questão que se coloca agora um experimento alternativo também comentado pelo Penrose é refazer o experimento de Yang aumentando o tamanho dos átomos por exemplo foi feito um experimento com polerenos e a ideia é que para um certo tamanho de massa deveria ser destruída a coerência ou entanglement gostaria que você comentasse existe algum limite o Penrose até diz que pode estar relacionado com o gráviton e na hora que o tamanho microscópico tem a massa de um gráviton ou um whatever ele diz se quebraria a coerência gostaria que você comentasse sobre isso então foi muito bem lembrado esses experimentos tem sido realizados pelo Zeilinger na Áustria realmente com moléculas de carbono 60 então são moléculas grandes ele vê interferência e ele quer mas ele está o interesse dele é curioso ele não está eu não sei se ele está tão interessado em determinar o efeito da gravidade talvez pelas ordens de gradeza envolvidas que não são muito favoráveis mas ele tem ele tem umas ideias ousadas muito curiosas uma das ideias dele por exemplo é a seguinte ele já fez com molécula de carbono 60 ele agora quer fazer experimento de interferência com vírus sabe por que? porque é um sistema com vida e a questão é o seguinte um sistema vivo está numa superposição de dois estados onde é que está a vida? está nessa posição está naquela posição está nas duas como é que é essa história de você combinar essa superposição quântica com a ideia de vida e claro que aí você entra num barato na linguagem dos jovens você começa a pensar até em seres mais evoluídos numa superposição que são dotados dessa capacidade de consciência de si mesmos e o que é que acontece se você está numa superposição enfim ele está interessado nesse tipo de questão e está dizendo que vai fazer experiência de interferência com vírus mas enfim também não sei se a experiência dele vai responder essas questões mais profundas é verdade a massa do vírus é muito maior que a do flueriano então pode ser até que chegue num limite mais favorável já tenho o microfone aqui tchau professor quando você falou eu esqueci o nome do que em 66 falou que não tinha não eram variáveis escondidas como que isso foi provado tá ótimo em 1964 isso mesmo mas depois foi feita a experiência posteriormente em 1964 foi o trabalho do João Bell o trabalho do Alain Asper foi de 80 e 86 se não me engano então o que o João Bell mostrou é o seguinte ele considerou polarizações por exemplo vamos dar esse exemplo que foi o que o Alain Asper fez polarizações de átomos ou de fótons então como eu mencionei antes você pode produzir estados que tem uma propriedade global que é a propriedade de ortogonalidade das polarizações você não tem nenhuma ideia sobre a polarização de cada fótão se você detectar esse fóton polarizado verticalmente você descobre que o outro está polarizado horizontalmente o que mostra que tem uma correlação entre elas mas isso por si só não prova que essa correlação é quântica porque você pode perfeitamente construir sistemas clássicos em que você sorteia se vai produzir o sistema assim ou assim e aí você produz essa correlação essa correlação que eu mencionei até agora é uma correlação puramente clássica a ideia do João Bell foi o seguinte vamos fazer medidas um pouco mais sofisticadas em vez de eu medir a polarização do fóton nessa direção eu meço nessa mas também meço em duas outras direções mudando o eixo do polarizador e verifico qual a correlação que tem entre essas três medidas e três medidas análogas que o outro indivíduo faz lá longe está certo? então ele deduz uma equação para essas correlações das medidas de fato que é uma desigualdade ele mostra que qualquer teoria local de variável escondida qualquer teoria que diga que os valores dessas polarizações são pré-existentes levam a uma certa desigualdade está certo? a soma das correlações das medidas tem que ser maior que um certo número da hora de dois está certo? por outro lado ele fez o mesmo cálculo das correlações usando a física quântica ele mostra que aquela desigualdade é violada a soma das correlações dá menor que dois por exemplo está certo? então virou uma questão experimental de medir essas correlações dessa forma não apenas medir assim e assim é clássico mas medir em três direções diferentes escrever as correlações e ver o que é que dá e o Alasper fez isso de fato antes dele como mencionei já se fez outro experimento mas o Alasper fez um experimento mais sofisticado que é o seguinte porque tem sempre o pessoal que diz o seguinte não ainda dá para provar com a teoria de variável oculta porque se você faz um experimento assim você pode dizer o seguinte espera aí você está botando seu aparelho de medida assim o outro assim para ver as correlações entre essas medidas você está preparando eles levando algum tempo para preparar essas direções dos polarizadores de modo que há possibilidade desse aparelho de medida se comunicar com o outro e de certa forma transmitir ao outro uma informação sobre a sua posição isso permitiria explicar a violação da desigualdade com variáveis escondidas ainda seriam transmitidas sem violar causalidades então o que que fez o Alasper ele fez um experimento em que esses polarizadores estão fazendo assim de modo que não há possibilidade de transmitir informação da posição desse para o outro sem violar a causalidade relativística está certo então esse foi o experimento dele e ele mostrou que as correlações medidas dessa forma violam a desigualdade dele então essa é a história boa noite professor oi não sei se é uma pergunta que cabe muito porque até agora as perguntas foram diretamente relacionadas à física eu vou fugir um pouco delas quando o senhor cita a computação quântica e fala dos algoritmos que já estão em testes e do absurdo ganho de desempenho que traz a computação quântica quando a gente estuda a teoria de computação e desenvolvimento de algoritmos a gente vê que a arquitetura da máquina o modo que a máquina que o processador foi produzido influencia de forma com bastante peso na questão do desenvolvimento do algoritmo também tem que levar toda a parte da arquitetura da organização dos transistores em consideração isso até em computação de baixo nível a gente vê bastante quando está tratando de microcontrolador e coisas do tipo quando o senhor fala dos algoritmos quânticos e tudo mais eu estava aqui pensando é algo que eu nunca li sobre também nunca fui atrás de saber mas não sei o que acontece qual que é a diferença tão grande que a computação quântica traz em si para ter algoritmos tão mais eficientes não sei se o senhor tem algum exemplo que o senhor possa mostrar ou citar desenvolvimento de um algoritmo como que funciona isso tá bom eu posso citar em termos gerais mas eu não vou dar um exemplo os exemplos são complicados de desenvolver mas tem uma ideia geral por trás disso que a gente pode entender pensa no princípio da superposição tinha até um gráfico numa outra palestra que eu dei mas não tenho nessa mas vou fazer com minhas mãos vamos ver se dá para entender tá certo então olha só pensa numa numa partícula com spin tá certo pode estar para cima ou para baixo assim é um assim é zero mas se a partícula for quântica a gente pode botá-la com spin assim tá certo esse spin você escreve o estado desse spin é a soma do estado 0 e 1 é como em caso de polarização é fácil entender olha aqui você tem V e H não tem você pode botar o fóton assim não pode com a polarização assim essa polarização vetorialmente é a soma desse vetor com esse não é não então em mecânica quântica a gente diz que o estado desse fóton é a soma de H com V tá certo então você tem 5 de fato se você botar o polarizador assim né os eixos assim digamos você tem 50% de medir o fóton com polarização para cá 50% de chance de medir com polarização horizontal e está inclinado tá bom a polarização muito bem então digamos que você bote um fóton em vez de falar de spin nessa com a polarização inclinada essa polarização você pode escrever como H mais V tá certo vamos chamar H de 0 V de 1 isso é 0 mais 1 pegue agora duas fótons escreva eles assim qual o estado desse sistema de duas fótons é o produto dos dois estados a física quântica te diz isso então esse estado é 0 mais 1 vezes 0 mais 1 né quanto é que dá 0 mais 1 vezes 0 mais 1 usa as regras de multiplicação isso é igual a 0 0 mais 0 1 mais 1 0 mais 1 1 não é não você que é da área de computação deve reconhecer nesses índices a representação binária dos números de 0 a 3 0 0 0 1 1 0 e 1 então a gente tá representando quantos números aí 4 não é isso com quantos fótons 2 fótons se a gente tiver 3 fótons a gente vai ter o que 0 0 0 mais 0 0 1 quando fizer o produto a gente vai estar representando quantos números 8 números com 3 fótons se a gente tiver n fótons a gente representa 2 elevado a n números com n fótons não é verdade? esses números são todos os números não é verdade? representados digitalmente entre 0 e 2 elevado a n menos 1 considere que esses números são entradas num computador quântico você quer fazer uma computação você tem que ter um input uma entrada a entrada é um desses números tá certo? mas agora você tem um estado desse conjunto de n fótons em que você tem a superposição de todas as entradas possíveis não é verdade? e portanto a computação é uma transformação que você vai fazer sobre esse estado e que você vai fazer essa transformação simultaneamente sobre todas as entradas possíveis em outras palavras o que você está fazendo aí é uma computação em paralelo por excelência a física quântica se presta a computação em paralelo graças ao princípio da superposição porque você superpõe números ou entradas diferentes no computador quântico e esse é um dos elementos que acelera a computação clássica você não tem que botar um número depois outro depois outro você bota o estado naquela situação aplica a transformação nele que é a computação e ela é realizada simultaneamente sobre todas as entradas então esse é um dos fatores que aceleram a computação clássica Luiz num determinado momento da sua palestra você afirmou uma certa ênfase de que a mecânica quântica não era uma teoria completa eu disse eu disse que o Einstein dizia isso segundo o Einstein é uma teoria não completa por quê? porque não consegue prever o valor daquelas variáveis escondidas que determinariam o sistema eu não concordo com essa afirmação não você não concorda? não mas por mais que tenha havido progressos em todos os testes que a mecânica quântica tem sofrido e ela tem respondido mais de quanto 70 anos pelo menos vem respondendo a todos os desafios e mesmo assim está certo a nossa imaginação sempre fica sendo violada e a gente sempre questiona até que ponto ela vai resistir você acredita que ela é suficientemente bem estabelecida hoje para dizer olha vou resistir para sempre não eu não acredito não acredito pela história da ciência a gente nunca teve uma teoria que resistisse para sempre não há razão para considerar que a física quântica vai resistir para sempre eu acredito que assim como a física a física clássica ela resiste ainda desde que você aplique no domínio de validade dela e a física quântica tem seu domínio de validade também digamos que você vá para regimes de energia em que você começa a ver digamos a estrutura discreta do espaço-tempo comprimento de Planck certo há alguma razão para acreditar que a física quântica vai valer nesse regime eu acho que não o espaço não vai ser contínuo a mecânica quântica é baseada em equações diferenciais prevê a continuidade do espaço-tempo por que eu vou acreditar que a mecânica quântica vai descrever um espaço discreto então esse seria o limite pode ser que esse seja o limite quer dizer que em 10 a menos 35 ela vale isso isso aí pois é isso de fato é uma pergunta que eu já fiz para teóricos conceituados de teoria das cordas eu adoro fazer essa pergunta para eles eles o item que teve lá no IMPA que é o seguinte legal essa teoria é espetacular a teoria das cordas não prevê tudo tem vários problemas agora eu não entendo como é que vocês estão aplicando teoria física quântica nessa região porque realmente quando eles olham os modos das cordas membranas é física quântica é normal o que me leva a crer que nessas dimensões vale a física quântica a resposta é padrão que é honesta é a seguinte olha não sabemos fazer de outra maneira então se explora os limites de validade tudo bem tudo bem há ferramentas ou medidas para medir a superposição é que eu não sou da área então não conheço tá bom ah sim então olha uma das ferramentas é o próprio experimento tipo Yang como você tem interferência que eu experimento que eu discuti aqui a interferência mostra que os átomos por exemplo os pés de Yang feita com átomos mostra que eles estão em uma superposição outra de dois caminhos que passam pelas duas fendas seria isso senão não se produziria interferência é uma medida indireta não tá certo não direta mas mostra que eles teriam que estar em uma superposição para produzir a interferência mesma coisa com o experimento que eu mencionei que foi feito em Paris experimento tipo Gatto de Schrodinger em que medindo passando um átomo pela cavidade fazendo esse átomo interferir com o campo eletromagnético lá dentro e medindo o átomo depois você pode mostrar que o campo lá dentro está em uma superposição você mostra como fazer a teoria disso mostrando que a medida que você obteve é compatível com superposição e não com uma alternativa clássica tá certo então é interessante porque de certa forma não é uma medida direta sempre você está sempre medindo isso também leva a uma reflexão sobre o que significa realmente a física quântica a física quântica prevê correlações e probabilidades condicionais em outras palavras qual a probabilidade de medir um objeto numa certa posição se você o preparou de outra maneira é uma probabilidade condicional não é condicionada a preparação esses são resultados da física quântica e portanto para você testá-los experimentalmente você está testando o que? probabilidades condicionais e correlações é isso que você testa tá certo? mas para testar você precisa calcular isso tá certo? você calcula isso então tem um conceito por trás desses experimentos não é uma observação empírica que vai te produzir essa superposição é um experimento que como é como é o caso em física envolve uma conceituação por trás naquele experimento que os japoneses fizeram acho que foi os japoneses que tem a dupla fenda eles passam átomos um a um através da fenda você disse que se você iluminar para ver para onde o átomo está passando o fóton interage você não tem mais o padrão de difração se por exemplo você passar íons no momento em que esses íons desaceleram para se colidir com a placa no fundo eles emitem radiação eletromagnética se você colher essa radiação e verificar por onde ele está passando o que vai acontecer? o padrão vai continuar ou não vai ser? soube também se a radiação eletromagnética for suficiente para localizar os íons você pode mostrar que a emissão de radiação provoca um recuo do íon conservação de momento o fóton que sai sai com o momento o íon tem que recuar pega uma pedra fica em uma superfície de gelo e atira a pedra você recua está certo? pega uma bola e joga pega um revólver e atira o revólver recua então o átomo recua recua aleatoriamente tem uma predição algum tipo de predição matemática teórica que qualquer medição vai influenciar nesse padrão? tem tem uma maneira bastante geral de mostrar isso no sentido que você mostra que qualquer medida precisa se cientificamente precisa vai emaranhar o sistema que está sendo medido com o aparelho de medida e o amaranhamento destrói essa superposição essa medida pode parecer que vai ser mais filosofia do que física mas essa medida está relacionada com a sua consciência sobre o que está acontecendo ou não tem nada a ver? não então por isso foi interessante a discussão daquela questão da lua se lembra? basta um fóton ser espalhado pela lua que ele localiza a lua que eu possa armar o experimento sair do laboratório deixar uma chapa fotográfica que vai mostrar interferência revelar a chapa depois eu vou ver a interferência não tem nada a ver com a intervenção do observador tem a ver com o dispositivo experimental que foi montado tem a ver com uma decisão prévia de fazer uma certa medida e não outra isso sim alguma outra pergunta algum comentário? não? bom então vamos agradecer mais uma vez ao professor Luiz Davidowitz por essa excelente palestra Obrigada.